Coloque algumas gotas de detergente líquido em uma tigela de água morna, não quente. Embeba as joias de ouro na solução. Esfregue suavemente a joia com uma escova de cerdas macias. Enxague cada peça em água corrente morna. Seque com um pano macio, dando batidinhas. Saiba quando limpar com amônia. Adicione uma parte de amônia a seis partes de água. Mergulhe as joias na mistura por não mais de um minuto. Enxague a joia cuidadosamente sob água corrente. Seque gentilmente usando um pano de polimento. Saiba quais tipos de joias devem ser mantidos secos. Limpe as joias com um pano molhado e sabão. Enxague a joia com um pano umedecido com água pura. Coloque ou pendure as peças de cabeça para baixo após a limpeza. Use esse método com cuidado, pois ele pode arranhar prata e ouro. Misture uma pequena quantidade de pasta de dente e água. Esfregue com uma escova de dentes de cerdas macias. Enxague bem em água limpa. Saiba quando isso é apropriado. Ferva a água. Com cuidado, despeje a água sobre suas joias. Espere a água esfriar. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.